Aleluia! E agradeço, vamos ficar, tá tudo bem? Bebezinho? Tá tudo bem com vocês? Nenê? Feliz aniversário de vocês. Um bebezinho pra vocês. Mente a frente, viu? Mente a saúde. Mente a saúde, tá? Dá pra frente a frente. Ajoinando de vocês que eu espero que vocês estarem aqui com nós. Vamos, filho? Tente na minha oração, tente na minha oração. Eu falo com Deus e pedindo a frente pra vocês. Vamos, com saúde. E que Deus proteja vocês. Aí, quando eu ouço esse tremor, essa varia que estão ali, eu fico muito preocupada. Mas sei que com vocês, graças a Deus, eu tenho guardado. Não tem acontecido, não. Pessoal, embaixo das graças de Deus, embaixo da minha oração, que Ele está guardando e abençoando vocês. Tanto prosperando, na prosperidade do Senhor, na Palavra de Deus. Que Deus te abençoando. Que Deus te capacitou. Que Deus te abençoando a igreja. Deus abençoe a todos os irmãos. Só as ovelhas, né? Que vocês vivam assim, em comunhão e na paz do Senhor. Que, não me dá muita saudade, mas no conforto de Deus, né? Esperando a hora de Deus também. Que Deus te abençoando a igreja. E esta hora vai chegar. Que eu tenho certeza, que eu tenho certeza. Que Deus me dê saúde também, né? Que eu consiga alcançar esse dia tão maravilhoso. Que vai ser muito gostoso de que você chegar aqui para continuar a vida aqui. Que Deus me dê saúde também, né? Que Deus me dê saúde também, viu? Que saboré ao Zinho. Estou torcendo que Ele saiba daquela patologia. Nunca mais se falemos, né? Que Ele se depone. Mas creio que o Senhor tem abençoado que Ele não está sofrendo mais com aquela alegria que Ele quer. Que Deus te abençoar o Senhor, né? Eu estou muito feliz porque estou aqui. Estou aqui para falar com o meu amour, com o meu amour, com o meu amour. E você, com o meu amour, com o meu amour, um carinho, tá? Um abraço. Tenho esperado a cada um dos seus amigos aqui. A quem me vim, a quem me vim, a quem me vim, a quem me vim, a quem me vim. Ana Paula, e você, meu amour. Deus te abençoe você com saúde, tá? Em nome de Jesus. A quem me vim, vocês vão vencer e vão ser muito melhor de próspero, para a prosperidade também, na vida natural, né? O que é o abraço dos amigos que está sendo bem. O que é isso, né? Um abraço. O que é isso? Que é isso. Ele toma o café. Espai. Você, eu, eu, eu um abraço dos amigos, hein? Uma para a 벼들. O que é isso? Um abraço. Um abraço dos amigos.